Bom pessoal, hoje vamos aprender a lupar na Palette Jean e na Elite Wall. Digamos que essas duas estruturas não estão entre as mais fortes do jogo, porém ainda assim é possível ganhar um tempinho ali de chase junto com killer se forem bem utilizadas. Lembrando mais uma vez que nesse tutorial não vai haver nenhum tipo de mindgame ou loop um pouco mais avançado, digamos assim. Esse é um tutorial base, eu quero somente passar a base de cada loop pra vocês. E sim, teremos sim loops avançados, tutoriais pra quem tá mais avançado no jogo também e tem algumas dúvidas e tudo mais. Só que tudo tem o seu tempo, ainda vamos chegar lá. Então por enquanto eu vou somente passar a base a você que fica sempre perdido toda vez que vê uma Palette Jean ou uma Elite Wall e não sabe como agir, não sabe o que fazer quando o killer pula a janela ou quando ele deixa de quebrar a Palette ou não sabe pra que lado você deve girar e etc. Vamos começar pela Palette Jean. Muitas vezes o recomendado nessa estrutura é você chegar e dropar a Palette, simples assim, não tem muito segredo, já que é muito fácil de tomar o mindgame nele. Mas como aqui nós não vamos falar sobre mindgames e coisas avançadas, eu vou simplesmente mostrar a vocês algumas variações das quais vocês podem fazer. São coisas simples, são coisas básicas, porém se bem utilizadas podem ser muito eficientes. E a primeira variação, como vocês podem ver, é simplesmente girar em torno da estrutura da qual a Palette está escorada. Muito fácil, muito simples. Você simplesmente chega na Palette Jean e gira em volta da estrutura maior da qual a Palette fica escorada e dropa a Palette no momento que você achar necessário. Outra variação que podemos utilizar dentro da Palette Jean é utilizar a estrutura que fica logo atrás, na qual possui dois armários e dois caixotes. Muito simples também, você somente gira em torno dela quantas vezes conseguir, sempre coladinho na estrutura se possível, e cuidado claro para não enroscar nos caixotes e nem nos armários, e dropa a Palette assim que achar necessário. A terceira variação que podemos utilizar, assim como nas anteriores, também é muito simples. Basta você girar a estrutura em L que também fica atrás da Palette Jean. Não tem segredo, sempre coladinho na estrutura, cuidado para não enroscar nos cantinhos, gire quantas vezes conseguir e vá até a Palette. Muito fácil. E por último, mas não menos importante, você vai girar a estrutura menor, a pequenininha que fica ali também do lado da Palette. Gire quantas vezes você conseguir, quantas vezes forem necessárias, e dropa a Palette. Muito simples, mas tome muito cuidado para não tomar um Mind Game, pois é uma estrutura pequena, da qual necessita sempre de muita visão, e é sempre muito arriscado. Porém, se bem utilizada, será muito eficiente dentro de uma perseguição. Uma coisa que acontece muito relacionada à Palette Jean, é que muitos killers não quebram a Palette. Eles ficam tentando girar ali, pegar o sobrevivente de alguma maneira, sempre tentando esconder a sua Red Light, tentando um Mind Game, e você pode tirar muito proveito disso, desde que você fique atento à Red Light do assassino, e à distância que ele está de você, para que você não tome o Mind Game, e caia ali com uma Palette dropada, do qual acaba se tornando um loop muito eficiente, um local muito bom para que você continue segurando ali a perseguição por mais tempo. Então tente não vacilar, sempre que a Palette está dropada, pois é aí onde está a força da Palette Jean. Muitos killers pensam que vão conseguir pegar o sobrevivente, pois acreditam que ali é fácil de conseguir um Mind Game, mas não é tão fácil assim, desde que o sobrevivente fique sempre muito atento. Agora vamos falar da L2W. Duas estruturas, uma em L, a outra em T. Cada uma possui uma janela. Essa é uma estrutura, da qual não é muito recomendado ficar loopando infinitamente nela, já que é muito fácil tomar um Mind Game. É um tipo de loop que eu considero muito 50-50. É recomendado que você utilize a sua mente para buscar um loop melhor. Passe pela LT, procure algo melhor em volta dela. Caso tenha, ótimo, vá até lá. Caso contrário, fique nela, permaneça na LT. E eu vou te mostrar exatamente o que você faz, ou como você se comporta, como você varia o loop dentro da LT, caso você não tenha para onde ir. Lembrando, mais uma vez, que não vamos falar sobre Mind Games, ok? É quase impossível falar da LT sem Mind Games. Mas é exatamente isso que eu vou fazer neste vídeo. Vou mostrar somente o loop base de cada janela, de cada estrutura, da união das duas. A primeira variação da LT é pular as duas janelas, mesmo que o killer pule as duas janelas atrás de você. Isso é algo que não costuma acontecer com killers mais experientes. Porém, muitos killers iniciantes cometem esse erro. Não é muito fácil de encontrar, mas sim, hora ou outra você vai se deparar com algum killer que faz esse tipo de coisa. E para lidar com isso, basta você pular as janelas até que as mesmas se fechem. A partir daí, você toma outro rumo e tenta pegar uma pallet ou algum loop melhor do que a LT. Agora, veremos uma situação da qual você vai encontrar muitas vezes dentro do jogo, que é um assassino ir sempre por fora da LT. Ele sempre vai girar as duas estruturas pelo lado de fora. E para lidar com isso, basta fazer a mesma coisa que fizemos na variação anterior. Você somente pula as duas janelas, até que as mesmas se fechem. E a partir daí, você toma outro rumo até um loop melhor. A terceira variação que temos é loopar somente uma estrutura por vez. Você, por exemplo, vá direto para o L e fique pulando a janela do L, sempre tomando muito cuidado para não tomar um mindgame. Mantenha sempre a headlight do assassino na sua visão. Isso é muito importante. Dessa maneira, basta você pular a janela do L, independente se o assassino pula a janela ou vá por fora da estrutura. Não tem problema. Basta você pular a janela até que a mesma se feche. E a partir daí, você vai para a janela do T e faz a mesma coisa. Sempre tomando muito cuidado para não tomar um mindgame, vá pulando a janela da estrutura do T até que a mesma se feche. Logo após, vá para um loop melhor. Agora, vamos para uma situação que acontece muito dentro da L2All, que é quando o assassino corta logo o primeiro loop pelo meio da estrutura. Dessa maneira, é importante que você varie as estruturas, sempre tentando deixar as janelas de frente para você. Saia de uma estrutura, gire e pegue a janela de frente, vá para outra estrutura, gire e pegue a janela de frente mais uma vez. Tente fazer isso com o máximo de maestria possível e sempre mantendo a luz do assassino na sua visão. Assista ao vídeo quantas vezes forem necessárias. Observe bem a movimentação. Pegue cada movimento, cada passo e procure executar dentro do jogo. Coloque tudo em prática. E caso você errar, não tem problema. Tente outra vez. É importante que você continue tentando até que você consiga masterizar perfeitamente o loop dentro da L2All, pois são estruturas das quais não possuem paletes e você tem que ter uma maestria muito grande em loopar com as janelas. E agora me diz aí, você gostou desse tutorial? Ele foi bom para você? Eu consegui ajudar você de alguma maneira? Se sim, fico muito feliz. E se eu puder contar com o seu like e a sua inscrição, saiba que você me ajuda demais. O seu feedback também é muito importante, caso você queira deixar aí nos comentários para que eu possa saber. Muito obrigado por tudo e até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas Pedro Negri